MÚSICA Sim, o amor é vão É certo e sabido Mas então, por que não? Por que sobra ao ouvido O sopro do coração Se o amor é vão Melódico, melodoso Estou vindo no caprichoso No sopro do coração No sopro do coração Mas nem estou vendo Sopra doido Eu que foi do corpo No sopro do turbilhão Sopra do ilune E o que foi Do corpo amado Nas asas do turbilh Isto já Já precisas São peras Brisas Raras 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 Corto em dois limão Chego ao ouvido O arroz Coro Álvaro A acidez Do orgulho O sangue do coração O sarangão É vendendo É banho O sangue do ilune E o que foi Do orgulho O sangue do coração O sangue do coração Sofra doido e o que foi do corpo alado, nas asas do turbidão. Isto chama em teatro precisas, só meras, brisas, raras. Cantem comigo. Sofra doido e o que foi do corpo alado, nas asas do turbidão. Isto já nem te aprecias, são meras, brisas, raras. Jesus, raras. Jesus, raras. A CIDADE NO BRASIL